Também o reporte DTI, também se sabe, não somente para o assunto do EDAC, mas também para compreender que o assunto do sistema elétrico está perigoso. Então, eu quero que não tenha um assunto sério que tenha renda, mas também carga na responsabilidade e tenha honor para mim. Eu quero que, agora, se eu for um pouco de dia, eu tenho uma saca-portrata também, de instituição na John Wesley College, para casualidade, uma escola open-bar também, de uma maneira incrível, de desaciar de asbestos, ainda estão atrapando o restaurante de asbestos, asbestos estão atrapando o terreno de aire livre, sendo que no DEMP, então, tem um projeto que eu vou deliberadamente boicotear, então, tem um DEMP, também tem lugar, tem, com o porto de desperdício, aqui, para escorrer para o DEMP abrir, e, então, quem faz esse trabalho aqui, segundo eu compreender, é um próprio romão do Sr. Dawes. E agora, eu acho que não tem expertise de esse tipo de trabalho aqui, então, quem não tem esse problema. Se eu quero complacer, com a gente, com a família, com a gente, com a gente, com a gente, com a campanha, porque eu acho que não tem peligro de gente, eu acho que isso não é correto, mas agora, eu acho que eu acho consciente, e aqui também tem peligro para a gente, então, eu quero fazer um ato criminal. Então, eu acho que eu quero mencionar, na São Nicolás, na Montprezer, e trabalho aqui, a Worda-Hassi, sem supervisão, e sem, quando eu disse, no dor de companhia, que tem expertise de Bessac, porque isso aqui é muito lamentável, igualmente, eu tenho conta, para trabalhar com a Worda-Hassi, com um prazer, na onda com uma companhia, amigo de Minnesota Dawes, mas também, segundo eu compreendi, primo do ministro Otmar Odeber, que não tem, eu compreendi, sem destaque público, eu acho que tem uma companhia, que não tem expertise de Bessac, porque isso é inacessível, então, eu tenho conta, para não fazer política, então, eu tenho conta, eu tenho conta, eu tenho conta política, porque a política é algo bonita, aqui não é uma empresa, eu tenho conta política, aqui não é uma empresa, eu tenho uma responsabilidade, e atua, mas não é como isso é atua, no bem-estar, de muitos, no bem-estar, e saúde, de muitos, aqui, eu vou escolher, porque, ayer, eu tenho uma empresa tendência de Bessac, que, no momento, quando eu chamo, uma companhia parcial, eu vou notificar, que, eu tenho uma roupa de droga, eu tenho um par de dia, para mim, eu não posso fazer trabalho, e não fazer escola, então, para mim, é inacessível, que, depois, eu vou escolher, eu vou atrás, publico para o que eu estou estudando, e você本 prop thiado, não tem uma companhia para fazer trabalho, eu vou para trás, eu vou me telling walls, para que, eu fico entre as professoras, morrendo, met relatedérer, não nos torça de gênero.